A quarta edição da Copa Andradas de Futebol Amador teve início no dia 1º de setembro, com a participação de 21 equipes. 49 jogos foram realizados em diversos locais, inclusive em campos de futebol da zona rural de Andradas. De acordo com os organizadores, foram mais de 500 pessoas envolvidas na competição, entre atletas e comissão técnica. Para o jogo da final, foi preparada uma boa estrutura para receber a torcida que compareceu no estádio JK. Os voluntários do Asilo São Vicente e Paulo prepararam algumas delícias para garantir o conforto do público. Em campo, antes da partida, ansiedade e muitas expectativas por parte dos jogadores. Graças a Deus chegamos novamente, tem tudo para fazer uma final muito boa, time muito bom também, time do Bob. Só que a expectativa é muito grande e a gente espera sair com a vitória. Ainda bem que deu tudo certo e graças a Deus estamos aqui hoje. Fizemos um campeonato muito bom, onde a gente conseguiu só vitórias até agora, mas não adianta nada se na partida que mais vale a gente não fizer um desempenho bom e buscar essa vitória. A gente vai encontrar um grande adversário do outro lado, que é o Jardim Rio Branco, conhecido. E a gente espera fazer um bom jogo, a equipe também espera que a gente possa fazer um bom jogo, que todos que estão aqui presentes possam presenciar uma grande parte de futebol nessa linda manhã de domingo. Todo mundo preparado, todo mundo unido, né? E para ser campeão a gente tem que estar unido e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. São várias partidas, vários clássicos que a gente encontrou dentro do campeonato. E agora a gente espera coroar essa campanha, fazendo mais um grande jogo hoje e consequentemente fazer para merecer esse título aí. Agradecer a todo mundo, né? Agradecer ao Silvinho aí, o nosso presidente e tal, o Bebeto também e a prefeitura de continuar fazendo esses campeonatos, que é muito bacana. Agradecer logicamente, primeiramente ao Leozinho, né? É uma pessoa que batalha pelo esporte, que luta, que procura promover esporte para a população, para que a gente possa ter esse momento de lazer. A prefeitura também que proporcionou também esse campeonato, esse lindo campo aqui que está hoje e agora é só desfrutar. No primeiro tempo, quem teve a felicidade de marcar o primeiro gol foi a equipe do Jardim Rio Branco e Casa. Nesta jogada, após o cruzamento da área, Dudu, de cabeça, abriu o placar. No segundo tempo, a equipe do Atlético empatou a partida. Em uma jogada da equipe do Atlético, o jogador ajeitou de cabeça e o outro atleta com um toque sutil, a bola chegou aos pés de Kaique, que deixou tudo igual. E ficou assim, empate, um a um no tempo normal. Na disputa de pênaltis, quem cobrou primeiro foi o Atlético. Gol! Jardim Rio Branco e Casa também fez. Atlético realiza nova cobrança e converte. Jardim Rio Branco e Casa também. Tudo igual. Na terceira cobrança do Atlético, a bola foi para fora. Na sequência, Jardim Rio Branco e Casa faz, abrindo uma vantagem. Na próxima cobrança, Atlético faz o gol e Jardim Rio Branco também. Na quinta e última disputa, Atlético converte e Jardim Rio Branco, que não tinha errado nenhum pênalti, também marca vitória por 5 a 4. Olha, a gente está feliz, principalmente pelo resultado. Feliz pela Prefeitura ter investido mais uma vez no esporte, principalmente por ter se consagrado como campeões. Pelo campeonato ser forte, o jogo que eu fiz, o campeonato que a nossa equipe fez, sabemos que os dois times que chegaram na final foram merecedores. Sabemos que ia ser um jogo difícil, principalmente pelo Bob, que sempre está chegando também na final. O jogo onde chegamos nos pênaltis, pênaltis sempre dá um friozinho na barriga. Graças a Deus a gente conseguiu se consagrar campeão. Foi no supo, 5 a 4. O jogador deles foi infeliz um pouco, bateu para fora. Normalmente, quando a gente chega em uma disputa de pênalti no finalzinho, a gente já está um pouco sem perna, porque um campo grande, um sol desse, já não é tão fácil assim. Mas, graças a Deus, a gente pôde erguer o troféu no finalzinho e a gente está muito feliz. A cerimônia de premiação contou com a presença de autoridades municipais, a Corte do Vinho, que realizaram a entrega das medalhas para as equipes campeã e vice-campeã e também aos atletas. O goleiro menos vazado é Felipe Alves, do Master e Cássia, com 4 gols sofridos. O artilheiro da competição, Leonardo Teixeira Lima, do Jardim Rio Branco e Casa, com 13 gols. Fez parte desse momento especial também uma homenagem a Marcos Vinícius Ferraz, conhecido popularmente como Gordinho do Escanavac, que faleceu neste ano. Era um incentivador do esporte amador de Andradas. Eu me sinto honrado e até um pouco emocionado de representar o Gordinho, nosso querido Gordinho do Escanavac, que era gente da gente. Ele lutava pelo esporte, lutava pelo campo do Escanavac, lutava pela equipe do Escanavac, mas ele lutava também num bem comum, numa geral, de todas as equipes. Então, fiquei bastante feliz de poder representar ele hoje, bastante emocionado e uma homenagem mais do que justa. Eu estou aqui representando os amigos do Gordinho, os amigos do futebol, que com certeza ele fez muitos e muitos amigos durante todos esses anos. A gente é de equipes diferentes, dentro de campo a gente era adversário, mas fora de campo a amizade era que prevalecia. Então, fiquei bastante contente da homenagem e bem emocionado de ter representado ele aqui hoje. Agradeço a arbitragem de Andradas, fui grande parceiro, anfitriando este campeonato, mostrando aí que são competentes para aquilo que faz. Agradeço a prefeitura municipal, toda a nossa equipe. Não podia esquecer da guarda municipal, a polícia militar, o asilo, a diretoria do asilo, proporcionando a lanchonete, o Serrão Soccer, trazendo o futuro do nosso futebol amador para Andradas. E a gente fica feliz de ter terminado mais um campeonato. Isso é muito importante para a nossa cidade, faz parte do calendário. Hoje a gente pede desculpas se não conseguimos fazer 100%, que é muito difícil, mas a gente pôde fazer com coração. E hoje está aí esse estádio recuperado, graças a Deus, graças ao Departamento de Obras da Prefeitura, em nome do futebol amador da cidade. Feliz Natal, próximo ano novo, saúde, bastante paz, e que 2025 consiga realizar todos os sonhos que a gente tem na programação da nossa vida. Feliz Natal, próximo ano novo, saúde, 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 saúde,